Um cão que evitou o assalto na casa de um ministro do TCU. Esse cachorro é um... Lulu da Pomerânia. Olha aí, ó. O pessoal acha que vai colocar lá, vai funcionar, guarda natural, não é bem assim, não. É. O cachorro latino cuidando. É. Meu, ladrão, vagabundo, os caras têm medo. Esse é um corte do podcast do canal Distrito Canove. E o entrevistado foi Gustavo Fleury. Aqui eles comentam um pouco sobre a importância do cão de guarda. Vou deixar o link do podcast completo na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, são duas situações. A territorial funciona muito bem. Eu gosto de trabalhar com dois cães de territorial. Até mesmo pra ter um ataque de matilha mais rápido. E muitas vezes quando o cão tá sozinho, ele fica um pouco reservado. Até o ser humano mesmo. Quando você olha um problema, eu tô sozinho. Chegou perto de mim, eu já fico mais valente. É. Mas tem cães que trabalham na proteção pessoal, territorial, que eles funcionam muito bem. Você acha que não precisa separar isso? Dá pra conjugar bem? Dá pra levar junto. Claro, treino, né? É bom ter treino. É bom ter ali, mostrar pro cão que ele tá fazendo o que é certo. Algumas raças são mais contundentes na territorial, outras na pessoal. Mas o importante é treinar, né? Que o pessoal acha que vai colocar lá, vai funcionar, guarda natural. Não é bem assim, não. Não, eu gosto muito da pessoal, né? A territorial, a guarda territorial, até comento. Se eu sair de casa e o ladrão entrar, ele pode levar tudo, não machucando meu cachorro. Porque o resto tudo tem seguro. A única coisa que não tem seguro é o cachorro. E também, se tivesse, não ia pagar o valor que eu tenho por ele, né? Agora, se uma ameaça... Se o cachorro estiver entre eu e uma ameaça, aí eu aceito ele enfrentar a ameaça e sacrificar a vida dele pela minha família. Eu vou conviver com isso, né? Ele cumpriu a missão dele. O que acontece em territorial é assim, ó. 90%, ela é prevenção, cara. O cachorro latino cuidando. É. Meu, ladrão, vagabundo, os caras têm medo. Não é, pô, por que eu vou assaltar essa... A não ser que seja alguma coisa já que o cara tá no esquema. Eu não preciso entrar lá, o cara tem cofre. Eu deram a letra pra ele do que vai acontecer. Mas ali, o cachorro fazendo uma guarda territorial no muro ali, ostensiva. Meu, toda hora, pra lá, pra latino, o cara fala, pra que eu vou entrar aqui? O poder de intimidação, né? E outra coisa também, cara, é... Tiro não faz curva, cachorro faz curva, né? O cara pular, se esconder, o cachorro vai perseguir, vai pegar. E se pegar, quem sabe, o pessoal que já tomou mordida sabe que mordida é ruim, né? Não, eu gosto muito de uma história que aconteceu em Brasília, de um cão que evitou o assalto na casa de um ministro do TCU. Esse cachorro é um... Lulu da Pomerana. Olha aí, ó. Evitou um assalto. Só porque ele ficou latindo tanto que um segurança da rua foi lá ver o que que tava acontecendo. Então, você vê, o cão, ele tem uma função muito importante na questão da guarda, do alarme, que faz a diferença, atrapalha o bandido. Até um Lulu da Pomerana foi capaz de atrapalhar. Imagina um Rottweiler, um Malinois, um pastor holandês bem treinado, né? Mas, Gustavo, a gente falou muito de segurança privada, agora vamos falar um pouco de segurança pública, porque eu sei que você teve uma...